É bem agarradinho, é bem agarradinho, é bem agarradinho Vou dançar mais um pouquinho É bem agarradinho, é bem agarradinho, é bem agarradinho Vou dançar mais um pouquinho Fim de semana, é dia de forró O baile esquenta aqui nesse salão E a galera chega animada com o moreno do forró Animando esse povão Fim de semana, é dia de forró O baile esquenta aqui nesse salão E a galera chega animada com o moreno do forró Animando esse povão É bem agarradinho, é bem agarradinho É bem agarradinho Vou dançar mais um pouquinho É bem agarradinho, é bem agarradinho É bem agarradinho, é bem agarradinho Vou dançar mais um pouquinho É bem agarradinho, é bem agarradinho É bem agarradinho, vou dançar mais um pouquinho Fim de semana, é dia de forró O baile esquenta aqui nesse salão E a galera chega animada com o moreno do forró Animando esse povão Fim de semana, é dia de forró O baile esquenta aqui nesse salão E a galera chega animada com o moreno do forró Animando esse povão É bem agarradinho, é bem agarradinho É bem agarradinho, é bem agarradinho Vou dançar mais um pouquinho É bem agarradinho, é bem agarradinho Vou dançar mais um pouquinho É bem agarradinho, é bem agarradinho É bem agarradinho, vou dançar mais um pouquinho Música Sem você meu corpo treme e eu choro O amor é assim, eu te imploro Na real de coração pode crer Quero agora estar só com você Me chame aí, ou vem aqui Tem que ser logo, me queira contigo Bem agarrado, inseparável Eu quero amor, você comigo Me chame aí, ou vem aqui Tem que ser logo, me queira contigo Bem agarrado, inseparável Eu quero amor, você comigo Sem você meu corpo treme e eu choro O amor é assim, eu te imploro Na real de coração pode crer Quero agora estar só com você Me chame aí, ou vem aqui Tem que ser logo, me queira contigo Bem agarrado, inseparável Eu quero amor, você comigo Me chame aí, ou vem aqui Tem que ser logo, me queira contigo Bem agarrado, inseparável Eu quero amor, você comigo Bem agarrado, inseparável Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri